Eu quero liberar uma palavra sobre a tua semana, que é agora em nome de Jesus. Eu quero declarar que nessa semana a mão de Deus se revelará na tua vida. A mão de Deus vai se mostrar forte com você. Quem sabe há tempos você não vê o poder, o agir sobrenatural de Deus. Mas nessa semana você vai ver. A mão de Deus se revelará. Receba essa oração agora. Pai, eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus. Que nessa semana o Senhor possa se fazer presente. Que as tuas mãos possam se revelar na vida deste teu filho, dessa tua filha que ouve a minha voz. Há muito tempo essa pessoa espera, Pai. Há muito tempo essa pessoa aguarda pelo teu socorro, pela tua ajuda. É muita dor, é muita preocupação, é muito sofrimento, Pai, pra uma vida só. E eu clamo a ti agora, eu intercedo agora por essa vida, Jesus, que ouve essa oração. E é por isso que eu te peço, Deus, revela as tuas mãos de poder. Porque se o Senhor tocar nessa vida, ela será curada, abençoada, sarada, restaurada. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro essa bênção sobre a tua semana, em nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra, em nome de Jesus? Escreva aqui nos comentários, a mão de Deus se revelará, em nome de Jesus. Clica aqui, passe a me seguir, porque eu quero trazer uma palavra de Deus pra tua vida, sempre que você precisar. Deus, Deus, deixa a me seguir, porque eu quero trazer uma palavra de Deus.